Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês, um vídeo pra gente falar sobre Master League e no Fútbol 2024. Dessa vez eu vou trazer pra vocês alguns detalhes que foram disponibilizados, principalmente pelo Renan Galvani. Falar um pouco sobre quando vai chegar esse modo ao jogo e é uma novidade que surpreende, eu tenho certeza. Beleza, o total de zero pessoas, é o que todo mundo já esperava, é o que eu já esperava, eu vou trazer pra vocês. Lembrando que ainda é um rumor, não é uma notícia confirmada, mas é a tendência, já que duas fontes confiáveis, né, segundo ele, trouxeram essa informação, né, cara? É muita coincidência pra não ser algo verídico, mas não vou mostrar como algo concreto, tá? Até porque a gente não tinha nem previsão de quando iria chegar a Master League, a gente não sabia nem como é que vai funcionar a pegada da Master League. Mas, velho, eu vou dar minha opinião sincera aqui com vocês nesse vídeo, beleza? Então, lembrando aí, rapaziada, desde o começo do vídeo aí, ó, mano, clica no gostei aqui abaixo, beleza? Pra não perder as próximas notícias aí, quando a gente tiver mais detalhes sobre quando vai chegar oficialmente a Master League, quando vai funcionar, é trailer, né, cara? Que é o que a gente espera bastante, eu trago também pra vocês, fechou? E também deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like também pra ajudar na divulgação do vídeo, pra dar aquela moral. E sem perder tempo, rapaziada, vamos lá, vamos entender melhor sobre a Master League. Porque, como vocês sabem, a gente tá esperando a Master League já tem dois anos, praticamente, porque o jogo saiu... Na verdade, são dois anos, porque a versão 2022, o primeiro e fundo, passou no dia 30 de setembro. Na verdade, é, dois anos, praticamente. E de 2021, né, cara? De 2021, é, 2021, né, cara? Dois anos. E desde lá já é debatido sobre a Master League, né, cara? Porque a Master League já era pra ter chegado, segundo eles, alguns meses, seis meses depois, né, cara? Do lançamento do jogo. Só que a gente viu a Master League ser constantemente adiada. E a última data oficial que tivemos foi em dezembro desse ano, né, cara? Foi em dezembro desse ano que eles confirmaram. Queria chegar a Master League, queria chegar ao Crossplay, uma hora de edição. Em dezembro... Deu desse ano, não, do ano passado, tá, rapaziada? Do ano passado, me confundi. Em dezembro de 2022. Já faz quase um ano. Eles não cumpriram com a data, não falaram sobre o adiamento. Eles só não lançaram, na cara de pau, não lançaram. E não falaram qual seria a nova data. Mas a informação que saiu, tá, rapaziada? É que sim, a Master League chegaria no E-Football 2024. Talvez no lançamento, talvez posteriormente. As últimas informações que saíram nessas últimas semanas apontou de que sairia a versão 24 agora, no início dos próximos meses. E alguns meses depois, dois meses depois, chegaria a Master League, né, cara? Pelo menos essas eram as informações que a gente tinha até então. Vamos, né, mas beleza. Você já contextualizou e o que aconteceu? Basicamente, a Master League, né, rapaziada? Vou mostrar pra vocês. Segundo o Renan Galvani, tá, rapaziada? Aparentemente, a Master League, sim, foi adiada por mais uma vez. Você tá vendo esse tweet aí na tela que falou Eu vi que a Master League pode ser adiada novamente. A previsão oficial da Konami era pro final de 2023. Ou seja, novembro, dezembro, chegaria dois meses depois do lançamento oficial na versão 2024. Mas me parece que será somente no primeiro trimestre de 2024. Não é notícia oficial, mas de duas pessoas próximas trouxeram essa notícia sobre mais um... Não é nem sobre um atraso, né, cara? Porque o atraso já é agora, velho. Se eles liberassem hoje, já seria um atraso extremamente gigante, né, cara? Porque, velho, dois anos já que saiu em futebol, né, Konami? Se eles liberassem hoje, já não estaria bom. Porque, cara, se eu voltasse pra vocês dois anos atrás, eu não sabia se no futebol eu falasse pra vocês. Irmão, a Master League vai demorar dois anos e meio pra sair. Você vai esperar isso de tempo? Eu tenho certeza que 99% das pessoas não esperariam. Principalmente quem gosta de Master League assim como eu. Mas como tá passando, né, a gente tá empurrando com a barriga, a gente só tá aceitando, né, cara? Quando tá chegando perto de sair, a Konami vai lá e adia mais um pouco. Aí tá chegando perto de, enfim, sair da Master League e vai lá e adia mais um pouco. Cara, eu vou falar pra vocês sinceramente. Ah, mas dá pra entender? Não tem o que entender, rapaziada. Não tem o que entender. O Futebol 2024, o Futebol 2023 não teve grandes melhorias e o 2024 também não terá grandes melhorias. E, cara, Master League não é um modo extremamente profundo, né, cara? Como o Alex Hunter, por exemplo, que eles precisam de dois anos pra produzir. Não, Master League é um modo carreira treinadora. Já foi dito que será na mesma pegada do PES 2021. Ou seja, eles vão usar a base do PES 2021. Então, não tem que fazer algo completamente do zero. E por que ficar adiando tanto esse modo, cara? Mano, você tem explicação disso? Ficar adiando a Master League não faz o mínimo de sentido. Eu tenho certeza que é pra continuar empurrando o jogo com a barriga. É pra continuar mantendo um certo hype porque eles vão pensar, beleza, vamos sair da Master League, o que a gente vai fazer depois? Aí eles preferem ficar enganando os fãs. Porque, cara, na minha opinião isso é enganar os fãs. Porque, ah, eu quero estrear muito. Que eles viessem a público e falassem por que de tanto adiamento de um modo simples que é a Master League. Que já foi dito que eles utilizaram como base a versão que já estava pronta dos PES anteriores. E iria colocar novidades. Mas beleza, cara. Dois anos e meio pra isso? Por que adiar novamente? Cara, realmente eu fico indignado com a situação dessa, né, rapaziada? Eu fico indignado porque aí a gente vê cada dia mais a Konami fazendo seus fãs de trouxa, né, cara? Não tem outra palavra. Tá fazendo seus fãs de trouxa, né, mano? E agora a gente vê por mais uma vez. Lembrando, não é oficial. Pode ser que saia em novembro e dezembro. Mas duas fontes disseram isso. Se a gente, novamente, tiver alguma outra coisa eu trarei pra vocês futuramente. Mas, cara, a minha opinião é sobre essa notícia. E é algo que me deixa indignado. Porque eu sou muito fã de Master League desde sempre. E o que me mantém ainda na esperança do PES desse futebol é a Master League, né, cara? É a Master League. Mas, infelizmente, a gente vê o que tá acontecendo. E, não sei vocês, mas eu fico muito indignado com situações como essa. Mas eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero saber a opinião de você, fã de futebol. Você que tá esperando pela Master League, né, cara? Eu sei que eu vi que muitas pessoas estão ansiosas pela Master League. E a opinião de você aqui nos comentários, tá, cara? O que você pensa disso, né, mano? Vai continuar esperando a Master League? Você acha que, de fato, vai chegar em novembro? Você acha que vai chegar no trimestre de 2024, né, cara? Eu já tô achando que vai chegar em 2026, 2027, né, cara? Não sei vocês, mas é o que eu tô começando a pensar se chegar algum dia, né, cara? De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Deixa os comentários de opinião. Quero saber muito esse debate aqui. Abrir esse debate com vocês, jogadores de futebol. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal pra dar aquela moral. Até a próxima. E falou! E falou!